Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os principais erros que podem impedir com que a lei da atração funcione como você gostaria. Acho que uma das formas de a gente aprender algo é vendo erros, especialmente de outros. Então eu vou compartilhar aqui erros que eu cometi, que eu vejo algumas pessoas aqui nos comentários cometendo também. Então, como a gente está no início de ano e um feliz ano novo atrasado, mas quando a gente está no início de ano, certamente você tem as suas metas, o seu planejamento para esse ano. Então, por que não? Vamos usar os princípios da lei da atração para fazer as coisas acontecerem mais facilmente. Esse é o objetivo desse vídeo. Bom, eu tenho uma colinha aqui para não me perder aqui na nossa conversa. Então, o primeiro erro, na minha visão, sem sombra de dúvidas, e é um erro mais iniciante possível, quando você começa a entender esses princípios relacionados à lei da atração, é efetivamente a questão de querer atrair algo. Eu acredito que esse seja o principal. Querer atrair algo. Por quê? Por mais que o nome seja a lei da atração, e aí exatamente esse é o problema, que o nome faz às vezes, a gente diz aqui mesmo, joga a gente no mato. Se é a lei da atração, eu quero atrair. Mas qual que é o princípio aí, a questão, a base de tudo? É que você, em vez de atrair, você manifesta. Ou seja, você manifesta aquilo que você já sente que tem, aquilo que você já pensa que tem. Então, quanto mais eu quero atrair, menos daquilo eu tenho. Se eu quero atrair um carro, esse carro está mais distante. E é claro que eu falo querer, tudo começa com um desejo. Tudo começa com um desejo, isso é fato. Agora, você querer, de fato, depois de já ter o desejo, você querer, ah, eu vou querer atrair tal coisa, isso não vai acontecer. Por quê? A coisa, ela se manifesta. Não é, vem pra cá. É, tá aqui, ela se manifesta. Então, esse certamente é um dos principais erros, tá? Sempre, a questão é, primeiro, desejar e depois, já tem. Já tem. Enquanto tiver no pensamento de, quero isso pra mim, não tem. Querer só vai atrair mais querer. Já tem, efetivamente, faz as coisas acontecerem. Então, esse certamente é o principal deles. E, antes de passar aqui pro segundo erro, eu quero te fazer um convite, porque esse assunto relacionado à lei da atração é um assunto amplo. Aqui, eu vou falar com você sobre erros, né? Mas, existe toda uma lógica, existe um passo a passo. E, na próxima semana, aí depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu vou fazer uma live no dia 12, tá? Se não me engano, é na quinta-feira, às 8h30 da noite. E, nessa live, eu vou explicar exatamente o passo a passo pra fazer as coisas acontecerem, tá? O título dessa live é Aprenda a usar o seu poder mental para manifestar os seus desejos sem esforço em 2023. E, quando eu falo sem esforço, não é sem fazer nada, mas sim de forma natural. Então, se além dos erros aqui, você quer aprender, de fato, um passo a passo, tem um link aqui abaixo, tá? Aqui abaixo, tanto na descrição, como no primeiro comentário, tem um link. Você vai clicar, vai entrar em um grupo de WhatsApp pra você receber o link pra participar dessa conversa, tá? Dessa live, onde eu vou explicar os detalhes de como que eu fiz na prática. Não coisas relacionadas só a estudo, tá? Coisas que eu fiz na prática, eu vou compartilhar experiências práticas. O ano de 2022, pra mim, foi o melhor ano até hoje, né? Na questão de conquistas, de metas, enfim. Então, eu vou compartilhar tudo que eu fiz nesse ano, no dia 12, tá bom? Então, se isso faz sentido pra você, clica aqui e se registra. Bom, segundo erro. Então, além de querer atrair, que é o principal, querer coisas grandes logo de cara, tá? Certamente, certamente, esse também é um dos principais erros. Porque, o que que acontece? Ok, vamos supor que você já entendeu que a questão não é atrair, né? Que você precisa sentir que já tem, beleza? Ok, isso já tá na sua mente, você já entende isso, tá? Só que, quando você... Boa parte das pessoas, né? Quando conhecem esses ensinamentos, estão numa situação não tão boa, né? Vamos dizer assim. E, quando você tá numa situação não tão boa, e se você já quiser dar um salto gigantesco, muitas vezes não vai funcionar, tá? Não vai ser tão simples. Então, por exemplo, né? Ah, eu tô aqui, eu tenho uma dívida de... Exemplo, tá? 20 mil reais. E eu quero colocar na minha cabeça, eu quero manifestar aqui, eu quero a minha meta, a minha meta já de imediato é ter 2 milhões de reais na conta. Lógico, gente, nada é impossível, tá? Tudo é possível. Agora, estatisticamente falando, a chance da sua mente aceitar isso é pouca. Por quê? É uma discrepância, né? É uma coisa que tá mentalmente longe. Uma pessoa que... Às vezes a pessoa desenvolveu essa dívida, né? Ou de 20 mil, até maior que isso, mas ela já tem uma mentalidade muito diferente, ok. Mas, na maioria dos casos, não é assim que acontece, tá? Então, eu sempre sugiro que você vá aos poucos. Vá aonde é um pouco mais confortável pra sua mente, né? A maioria das frases que eu utilizo, as afirmações, as afirmações, seguem esse princípio de não ir logo de cara na coisa o mais gigantesca possível. É o que eu tenho feito pra mim também, o que funciona muito bem, tá? Então, esse é o segundo erro. Coisas grandes logo de cara. O terceiro tem a ver também com o primeiro, que é a questão da ansiedade, tá? Então, usando sempre esse princípio, né? Se eu manifesto aquilo que eu já tenho, não faz sentido eu ter ansiedade por algo que já tem, né? Não faz sentido eu ter ansiedade por algo que já tem. Então, quanto mais ansiedade, a coisa não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. E eu tô em um período agora, até um bom exemplo pra te explicar isso, né? Eu tô adquirindo uma nova moto, né? Eu gosto bastante de moto e tal. Eu tô adquirindo uma moto nova, tô adquirindo a mão de uma outra pessoa, né? E na conversa a gente já deu lá um sinal pra pessoa, enfim. E aí, só que ele vai poder me entregar em duas semanas, né? Porque ele é um senhor, já tem um pouco mais de 60 anos, ele tem uma fazenda, um sítio, enfim, algum local. Tá lá passando férias. Eu falei, não, pode ficar tranquilo aí, que não tem problema em duas semanas. Eu pego ela, não tem problema nenhum. Quando isso aconteceu, eu falei, poxa, eu acho que é um excelente exemplo pra mostrar pra vocês, tá? Efetivamente, já é minha. Já é minha. Eu já tenho um sinal e tal, só que ela não tá comigo. E tá tudo certo. Assim, ó, eu tô vivendo a minha vida normal, não tem nada de... Nossa, mas será que vai dar certo nessa questão com a moto? Nossa, mas e isso? Mas, pô, não tem nada. Eu estou na expectativa, né? O que é diferente de ansiedade. Expectativa é o quê? É você saber que uma coisa vai chegar, você fica, opa, nossa, já tô doido porque chegou logo mesmo, né? Já tô na expectativa aqui. É uma coisa. Ansiedade é algo diferente. A ansiedade é uma angústia, né? E no caso, quando eu falo aqui da questão de expectativa, é pra esse caso, tipo assim, olha, no sentido de, não é que eu... Como ela já é minha, né? Eu realmente já sei aqui que ela é minha, eu só estou esperando chegar mesmo, né? Então, porque se for uma expectativa de algo que na sua cabeça não... Também não faz sentido, né? O princípio é você saber que aquilo efetivamente já é seu, tá? E, claro, né? Quando você fala, ah, mas como é que eu controlo essa ansiedade? Basicamente é estando bem no momento, tá? Eu provavelmente vou falar sobre isso separadamente em um vídeo, Mas, pra mim, a base de tudo é isso, tá? Por exemplo, eu tô... Como que eu consigo não ficar ansioso por essa moto? Que é uma coisa, pô, muito legal e tal. É porque eu tô muito bem sem ela também. É meio louco isso. Eu já tô muito bem. Eu não tá... Pô, não é uma coisa... Então, tá tudo tranquilo. Logo, não tem ansiedade. Se é uma coisa, né? Que eu tô mal, eu tô... Eu acho que, nossa, eu só vou ficar bem se isso... Pô, aí, certamente vai gerar ansiedade, tá? Então, terceiro olho. O quarto tem a ver com isso que eu tô mencionando aqui com você, Que é se manter em uma vibração ruim, tá? Se manter em uma vibração ruim, ou seja, Pensamentos, sentimentos negativos. Pensamentos, sentimentos negativos. Certamente, tá? Certamente é algo que vai te prejudicar e muito. Caso você tenha isso. Por quê? Se você atrai aquele que você tá sentindo, né? Você tá atraindo o tempo inteiro. Não é só aquilo que você... Ah, eu gostaria... Não. Eu tô emanando coisa ruim, tá atraindo coisa ruim. E até eu falei, alguns dias atrás, né? Comentando um vídeo aqui do Hélio Couto, Que era exatamente isso. Você... Se você... Ah, eu quero muito uma coisa que é... Poxa, é muito boa. Essa coisa vai ser muito boa e tal. Mas se eu não tô na vibração de algo muito bom, Aquela coisa não chega. Tá? É como se tivesse aqui... A vibração é como se fosse uma coisa. Até tem algumas imagens aí na internet que mostram isso. Como se fosse uma bola que tá ao redor de nós aqui. E tá assim, pô, deixa eu ver se... Se tá fazendo sentido. Deixa eu ver se realmente ele tá na vibração pra receber isso. Se você não tiver na vibração, nada vai acontecer. Tá certo? Resumindo, quais são os principais erros? Querer atrair, é o principal. Segundo, querer coisas grandes logo de cara. Terceiro, ansiedade. Quarto, se manter em uma vibração ruim. Tá certo? Mas de novo, se você quer não só saber os erros, Mas você quer, de fato, aprender a usar o seu poder mental Pra manifestar o que você quer, sem esforço. Eu te convido a participar dessa live que eu vou fazer na próxima semana. Eu tenho feito pouquíssimas lives recentemente. Pouquíssimas mesmo. Então vai ser uma oportunidade única aí de a gente estar... Você tá junto comigo, de poder perguntar, de poder tirar suas dúvidas. E pra isso, é muito importante que você se registre Clicando no link aqui abaixo e participando do nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixa um comentário aqui. Deixa um like. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.